Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no GTA 5 Mods e hoje a gente vai fazer um assalto ao banco aqui de Paletobem e a gente vai fazer esse assalto ao banco com o Chevrolet Opala Diplomata, galera, 4.1 Turbo e quem pediu esse carro foi o Natan Marafon, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas quem pediu aí foi o Natan o comentário dele foi o que mais teve curtidas, se eu não me engano, teve 53 curtidas, 53 curtidas, né? Foi o comentário mais curtido, então por isso foi o comentário escolhido, beleza? Se você quiser ver algum carro aqui na série Mods, é só você deixar nos comentários e pedir para a galera curtir, beleza? Beleza? Vambora, tamo junto aí Natan, vamos fazer uma fuga insana com esse Opala Diplomata aqui que o carro tá lindo, rapaziada, lindo mesmo e a gente já tá todo caracterizado aqui para fazer esse assalto, tamo com o Franklin olha o carro, nossa, que saidinha foi essa, a polícia aos homens nossa senhora, será que a polícia já vai vir atrás da gente? meu Deus, já dei PT no carro, cancela a fuga galera, já dei um fixo aqui no carro mano, eu dei PT no carro, galera, antes de dar fuga nele aí não dava, né? vamos fazer esse assalto aqui, porque aqui tem muito dinheiro esse Opala aqui vai levar dinheiro demais hoje aqui de Paleto Bay nosso plano de fuga é subir um monte, né? a gente dá fuga na floresta mano, eu vou parar o carro, eu tenho que parar bem na porta do banco porque essa polícia aqui, galera do banco, menino a polícia aqui é nervosa vamos só salvar o veículo aqui, galera, ó só pra salvar ele, ok vamos iniciar esse roubo ao banco aqui já estamos todos caracterizados e eu já topo também com armamento pesado não sei por que que não ativou acho que eu tenho que chegar um pouco mais pra cá eu tenho que segurar aqui, ó olha lá, o Road tem que segurar, eu acho será que é por causa do carro? deixa eu tirar o carro aqui eu não tô conseguindo iniciar um assalto ao banco eu acho que é por causa do carro vou colocar ele um pouco mais pra frente aqui assim, ó beleza só pra não ter conflito vamos colocar em primeira pessoa agora sim, vamos ver se vai dar certo esse assalto caraca, não tá dando assalto, velho agora deu eita, poxa agora teve até encenação segura, mano, segura agora foi top, hein nossa senhora segura que é assaltar o banco, mano olha, mano, que doideira teve encenação agora nossa, agora sim deu certo tem que segurar, galera pra fazer a encenação dá um tiro pro alto bora, bora, bora pega aqui tem que pegar parece que é meio que uma chave, né, de acesso é só digitar a senha aqui caraca, agora eu gostei teve a encenação pra fazer o assalto ao banco ixi tem que aguardar beleza, é um cartãozinho que dá acesso ao banco rapaziada, são muitos cofres eu não sei como que tá isso aqui aqui em Paleto Bay, mano a gente tem que ter uma disposição pra roubar muita coisa, tá é só furar e pegar a grana ó, se bater um milhão a gente já vai fugir, tá um milhão é a nossa meta consegui já pegar quanto? já pegamos cento e... nossa, cento e dezesseis mil tem alguns cofres que não tem nada ó, já peguei dois cofres sem nada então a gente tem que ir abrindo aqui até pegar um milhão vamos que vamos caraca, não deu nada aí ó, duzentos e quarenta e seis mil porque eu não vou ficar roubando aqui a vida inteira não uxa, esses aqui não dá pra pegar? dá sim vou pegar esse lado de cá, ó acho que a área lá de dentro deve ter mais dinheiro apesar que conseguimos uma grana boa duzentos e quarenta e seis mil dólares a polícia já tá cercando aqui na frente? não só a polícia já tá vindo deu quatro estrelas o problema dessa polícia é que ela... ela... fecha o quarteirão todo a gente tem que sair voado passando por cima da polícia mesmo quatrocentos e quarenta e oito mil já quanto que deu esse aqui? hum... quinhentos e trinta e seis cada pacotinho tá dando cem mil em média beleza, conseguimos mais um setecentos mil redondo? bora, bora quase seiscentos e quenta mil acho que eu vou ter que roubar mais tem que roubar mais não tem essa escolha não não vou roubar mais eu acho que se eu pegar todos os cofres aqui deve dar em torno aí de um milhão mais ou menos dois milhões na verdade, né? um milhão vai ser metade caraca, tá tudo vazio, véi não vou ficar abrindo, ó bateu um milhão, tá indo embora quanto que deu? ó, deve ter dado novecentos mil agora, hein? oitocentos e trinta e um ainda tem essa área de cá, ó que eu não peguei vou pegar essa área de cá não, vou pegar essa área daqui, ó ah, tamo quase acabando ih, já tô acabando vamos roubar tudo queria dar tá quase acabando já, rapaziada mas o que que a gente faz? entra na floresta só que eu vou tentar dessa vez em vez de eu já subir direto pro monte eu vou tentar dar fuga na floresta porque na floresta é muito bom pra gente dar o perdido no helicóptero então a gente vai ter que dar um perdido na floresta, ó vou pegar só mais esse aqui, ó já deu um milhão cento e trinta e quatro mil vazio, véi não, vambora, vambora, vambora já tá bom, já tá bom já vou meter o pé parece que a polícia ainda não chegou aqui pega uma arma boa mano, a gente tá full de munição eu recarreguei tudo aqui vou pegar a escopeta que vai ser melhor vambora meu Deus do céu nossa, que gráfico é esse? menino parecendo cena de filme agora vai, 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 vai helicóptero já chegou a polícia tava chegando ó, já tamo andando até perdido já nossa, mano dei perdido mentira e, ó, mano que fuga vai ser essa, tá entra aqui nesse beco sai lá em cima, véi eu tinha que sair lá em cima ai, tá sem saída aqui que merda, mano tá sem saída aqui que ódio galera, a polícia tá lá no banco calma, calma deixa as viaturas passar calma calma, calma calma ah, mano que 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 aconteceu aqui ah, o helicóptero me viu o helicóptero ainda não tá suspeitando do meu carro entrei já pra floresta mano, vai ser a fuga mais rápida que eu já dei mano, que fuga foi essa helicóptero, helicóptero esponde na floresta isso, 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 isso tá, aí, tá vindo um helicóptero mais beleza, beleza nossa, passou na luz esconde, esconde ai, vai me ver por que que a polícia não me viu caraca, mano agora eu não entendi foi nada galera, que fuga perfeita, mano não teve perseguição eu acho que foi uma das fugas mais rápidas que eu já fiz aqui no GTA 5 mordes eu não sei o que aconteceu mas parece que a polícia meio que não suspeitou do meu carro eu passei por a polícia que doideira, mano vamos subir um monte galera, esse assalto foi perfeito mano, a gente nem chamou atenção achei que até aquela perseguição os caras iam tentar me pegar deu certo, né o nosso plano que isso, mano deu muito certo, galera e ainda eu consegui arregaçar meu carro nossa, o opala tá ficando totalmente destruído aqui vamos, vamos seguindo vamos começar a fazer o teste aqui pra ver se ele vai subir a montanha, né agora eu tô fazendo tudo em um único vídeo porque antes eu escolhi um carro e tentava subir um monte e escolhi um carro e tentava dar fuga agora é fuga e subindo um monte no mesmo vídeo lembrando já deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal muito importante também mas não se esqueça de comentar aí o carro que você quer ver na série mods beleza? comenta igual o Nathan aí vai comentando se eu não me engano o Nathan tinha comentado no outro vídeo no vídeo passado aí de GTA 5 mods e o comentário dele ficou em segundo mais curtido acho que foi pouca diferença mas nesse nesse vídeo aí, né no último vídeo de mods o comentário dele foi o escolhido recebeu curtidas aí disparadamente na frente vamos começando aqui subindo um monte tranquilamente esse carro não conseguiu subir a gente não vai ter dificuldades para subir esse Opala Diplomata aqui subir a montanha com ele apesar que eu destruí a frente mas ele consegue subir anoitecendo, né mas vambora tem alguma estradinha aqui pega aqui já ok vambora vambora ah galera conseguiu subir tranquilamente essa parte aqui que é a parte mais difícil vamos ver se ele vai subir de boa nem subiu tranquilo tranquilo subiu tranquilo rapaziada sobe tranquilo demais é turbo também 4.1 S será que é o turbo? tinha que ser T de turbo ó mano esse carro foi insano eu fiquei abismado galera com essa fuga eu ia até tentar fazer outra fuga mas foi fuga a fuga foi perfeita cara eu acho que a polícia não me viu saindo do do banco não sei se vocês repararam mas eu saí do banco antes da polícia chegar eu acho que se eu tivesse roubado todos os cofrinhos lá né a polícia ia me ver saindo igual no último vídeo que eu assaltei aí o o banco de paleto eu roubei todos os cofrinhos ali faltou pouco né então eu saí na hora certa se eu demorasse mais um pouquinho a polícia ia fechar o cerco lá no quarteirão é galera o teste foi feito a gente subiu tranquilamente aqui a maior montanha do GTA V com o Opala eu queria colocar até uma chuva aqui ó pra gente aumentar um pouco essa dificuldade vamos colocar aqui um rain aqui eu vou colocar de dia aqui senão o jogo vai ficar muito escuro agora vai começar a dar barra nossa sai 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 tipo ter buzinado né coitado dos NPCs sofrem na minha mão meu Deus do céu galera olha isso mano patinando mais que tudo quase que capota vai 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 devagarzinho é acho que a chuva aqui não deu não hein vixe maria a chuva não deu sobe carro sobe carniça nossa a chuva não deu peraí que eu vou tentar acho que eu vou ter que embalar o carro vamos ter que embalar o carro a chuva complicou hein nossa a frente tá destruída velho devagarzinho ó devagarzinho 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 quebrando as pedras ainda beleza vamos rodar o carro agora vamos subir vamos subir vamos subir tem que pegar embalo pegamos 30 por hora 35 isso 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 vai 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 é mano tem que subir embalado ele tá cortando o giro aqui vai ô palão tá chegando tá chegando aqui não vai estralando a primeira marcha rapaziada conseguiu subir mano isso que é um opala o meu tio tem um opala igual esse aqui só que o dele é branco mano um carro muito bonito vai 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 não vai não ah galera ele já conseguiu subir no monte eu vou tirar essa chuva aqui eu vou colocar um pode colocar um o albergue esse é o tempo mais no guarda aí a atação traseira mano nossa fumaça fumaça do pneu não subiu meu deus do céu peraí que eu vou ter que virar o carro aqui de novo vai 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 não sobe mano ele tá ainda ranchando aqui ó o carro é muito largo é o teste da escadinha tá dando fracassado fracassado é o caraca mano ae chegamos em cima rapaziada fuga insana mano essa daqui não foi das melhores fugas que eu já fiz porque foi muito rápido meu deus do céu nem eu entendi essa polícia os helicópteros ficam me caçando mas eles meio que não suspeitaram do opala não deu pra entender mas a gente conseguiu fazer um assalto aí e ainda conseguimos um milhão né foi um milhão quase um milhão e duzentos mil vou fazer um fixe aqui tá pra gente consertar o carro e vamos fazer aquele teste vamos jogar o opala daqui de cima ó no 3 hein 1 2 3 e vambora nossa senhora meu deus do céu já bateu aqui quase que não cai nossa esse carro vai destruir tudo velho meu deus do céu ó o opala diplomata meu deus mano já destruiu foi tudo aqui será que explode se explodir já era hein até que não explodiu mas o carro ficou todo quebrado tá todo destruído aqui já tá funcionando ainda segura o opalão ó mano ih parou de funcionar meu deus o opala parou de funcionar eu acho que hoje não vai dar pra fazer o teste do trem viu ó tá descendo ih morreu o carro nossa senhora virou uma latinha amassada ó como que tá descendo olha como que tá descendo parou de funcionar o motor fundiu aqui ó acho que ali não vai descer não vai vamos indo ó vamos indo se tiver alguma pedra no meio do caminho não vai dar pra passar tá descendo tá descendo vai parar ih agora engessou aqui ó rapaziada opala totalmente destruído aí a gente não conseguiu chegar até a linha de trem né pra terminar de amassar ele mas destruiu muito o motor foi pro saco galera mas é isso vou finalizando o vídeo lembrando não se esqueça de comentar aí qual carro vocês querem ver aqui no GTA 5 mods beleza muito obrigado aí pro Nathan tamo junto o comentário dele foi mais curtido e é isso galera e pra quem assistiu o GTA aqui não se esqueça de comentar fechou vou finalizando o vídeo falou e fui